E aí pessoal do Sítio Novo Lá, aqui quem fala com vocês é Paulo Sérgio, vou mostrar um pouquinho a vocês como tá ficando a Pós-Cigo aqui, já tá coberta, andamento já bem avançado, Deus quiser, próxima semana ou amanhã mesmo já vou começar o reboco, quase pronto, quase, 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 quase pronto. Olha como tá ficando minha reta, ali eu toquei fogo no lixo que tinha ao redor aí, tá top demais, vamos galera, Deus quiser, na próxima semana já tá rebocando já, já tá rebocado já, Deus quiser, olha como ficou, aí vai ficar esse corredor, vou aumentar essas tias aí do outro lado pra chegar aí em cima, aqui embaixo vai ser creche, maternidade, tem essa parte pra fazer ainda, mas não vou fazer agora não também, vou terminar essas logo aqui, tomar um fôlegozinho, né, e a vida é assim mesmo, o caba tem que fazer e ir tomando fôlego, o caba não pode fazer tudo de uma vez não, como vocês sabem a paicada, hora que acaba quando termina é que a pessoa vê como ficou grande, né, quando termina é o tamanho, tô grande só danado, né, tudo eu que fiz, meu gente, isso aqui já é o meu milho que eu tô colhendo, né, ela vai servir de ração, pros porcos, não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar o likezinho não, um vídeozinho pequeno esse que eu fiz, só pra mostrar a vocês como tá ficando a pauciga, valeu galera, dá aquela curtida lá e aquele comentário, vocês que são de outra cidade aí, que tosse pela gente aí, deixa de onde é que cês são, qual é a cidade cês são, qual é o estado, a gente responde todo mundo lá, tiver alguma pergunta, tudo bem feitinho aí, ó, valeu galera, até o próximo vídeo. Olá galerinha, tudo bom, aqui é Paula Rodrigues, quando for no sábado ou no domingo, eu vou lá entrar o sítio, vou gravar a casa, que topo, né, eu já quero todo mundo cantando, comentando muito nesse vídeo, porque acho que sonha, sabe, acho que é uma coisa, tudo é possível.